Bora, bora, bora! Na hora da bomba vai ter filmadora? Não vai ter! Não vai ter! Na hora da bomba não tem filmadora! Na hora da bomba não tem filmadora, não! O cabelo se fundiu com o amarelo! Na hora da bomba! Na hora da bomba vai ter filmadora! Vambora! 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 Vambora Quem não pula é P2, quem não pula é P2 Quem não pula é P2, quem não pula é P2 Quem não pula é P2, quem não pula é P2 Quem não pula é P2, quem não pula é P2 Quem não pula é P2, quem não pula é P2 Aplausos Aplausos